O esporte brasileiro, né, as pessoas usam o esporte como uma forma de ascensão social, de melhorar a vida. A minha história é totalmente diferente de todo mundo, né. Eu tinha tudo, tinha minha família estruturada, tinha melhores colégios, maiores faculdades, tinha milhões de opções. E resolvi sair do tudo pro nada, porque na luta eu não era nada ainda, né, e não sabia o que eu ia me tornar. Parte muito de cada um, você tem que amar isso aí. Música 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 Eu falo que eu sou lutador por opção. Me formei em porrada, me formei em luta, só que eu tive todas as chances pra ser o que eu quisesse ser. Boa, 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 tá aquecendo? Seria muito mais fácil ter sido uma profissão que você consegue ter uma vida mais tranquila. E eu falei, cara, eu vou arriscar aqui como ser lutador profissional. A gente tá falando, se 90, 90, não existia nem UFC. O Junior não é manopla não, não é manopla não. É só um toque, é velocidade. O Pedro, para o MMA nacional, ele é fundamental. É o cara que abriu portas para os pesos pesados no Brasil, onde numa época onde não existia peso pesado brasileiro. Ainda mais competindo em alto nível. Troca, outro lado. Vai, 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 vai. Pedro Rizzo é absolutamente um figura muito importante nos primeiros dias da UFC. Esse jogo veio em estados, você sabe, ele começou com jiu-jitsu, então você teve o wrestling, e então nós vimos que o treinamento pode ser efetivo também. Ele foi uma grande parte da gente ver que o treinamento de treinamento elite pode te ajudar a te ajudar a um nível alto. Os fãs lembram do Pedro pelos chutes poderosos dele. Eles tinham minando, minando, como um lenhador, cortando uma árvore ao ponto da árvore cair. E, cara, o The Rock, o chute devastador. O esporte abriu minha vida, assim, abriu o mundo, né? Você começa a ser reconhecido no mundo, fala, porra, o meu Lebron que eu amava, o mundo é muito maior do que aquele meu Lebron. O mundo é impressionante. Isso aqui é o Keco, meu primo, Guilherme. Guilherme é, desde sete anos de idade, que é amigo do Gustavo e do Felipe, e aí, virou amigo nosso. Marquinhos, já era amigo do Felipe, ficou meu amigo lá por sete, oito anos. Só sim, vou daqui da galera, e Marquinhos, vamos jogar com esses aí depois. O Keco e o Gus, que são nossos primos, a gente convia junto, né? Mas aí o Pedro era o menor, né? E aí a gente jogava futebol, pô, aí tinha discussões, ou mesmo brincadeira em casa. Aí, pô, rolava uma briga, né? Aí o Pedro chorava e ficava todo mundo de castigo. Bebê chorão, manteiga derretida, cai de bunda no chão. E a gente se ferrava, por causa do Pedro. Um homem mais velho que ele, né? Então eu sempre dava a minha porrada. A gente lutava judô, aí dava a porrada sempre nele. Aí ele começou a crescer. Aí um dia eu tava correndo, ele já com os 13, 14, aí ele voou de lá com o pé na minha cara, assim. Eu só fiz assim, eu fiz assim. Aí desse dia parou a briga. Não esqueço minha mãe, a gente ia lutar, tem campeonato de judô. Acordava todo mundo seis da manhã, colher de mel, mal da força. Quando a gente mudou pra Salvador, eu tinha 11 anos e o Pedro tinha oito. Meu pai conseguiu encontrar esse professor, que era o Chino, e a gente começou a fazer com ele capoeira. Quando a gente voltou pro Rio, ele seguiu a capoeira, o Pedro é enorme, mas ele conseguia em pé abrir quase que 180 graus com as pernas. Ele tem muita flexibilidade. Tinha um amigo meu que fazia a calça preta, a risca vermelha, que era o pessoal do boxe alandês. Aí tava escrito ruas. Eu de ver as fitas, eu já conheci o Marco. Marco já era um lutador completo, já tinha feito vale tudo contra o Pinduca, lá no Maracanãzinho. E aí foi aí que eu comecei a me apaixonar pelo vale tudo, né? Marco Ruas era um dos grandes expoentes da luta. Ele era bom no boxe, bom no Muay Thai, bom na luta livre, bom na luta olímpica, né? No wrestling, enquanto Anderson falava muito na rivalidade de jiu-jitsu e luta livre. Ele era um cara que já vinha agregando outras artes, fazendo todo esse mix. King of the Streets, I mean, what a great nickname to have. I mean, he carried himself with this swagger. He just seemed like the coolest guy in the room wherever he went, but he could fight as well. O Pedro foi me procurar, porque eu ouvi falar, quando vale tudo, eu fiquei popular e queria treinar. E ele era novo, era até meio bem cheinho. Garoto, 15 anos, 16 anos, aí saía do colégio, falava que ia pra capoeira, mas na verdade eu tava indo pro boxeiro holandês, que a gente chamava lá, com o Marco Ruas. Comecei a treinar forte. O Pedro, ele se destacou bem no Muay Thai, ele sempre teve paixão por luta em pé, então sempre eu estive ali puxando ele. Eu passei a visão pra ele, o Pedro, o importante é estar visitando outras academias, outros treinos. Então foi em vários lugares, lógico, não esquecendo que a tua casa é aqui comigo, a bandeira é o Ruas Vale Tudo na época. A gente sempre teve a facilidade de ter uns espaços nossos, ter a chave, poder em qualquer hora. A gente já montava o tatame, ficava horas, sábado, domingo, era a nossa diversão, era treinar o final de semana. É assim, ó, vou fazer um chão, tá bom, começava o chão, mas não tinha hora pra acabar o chão. Depois de uma hora de chão, me amassava todo, acabou o treino, bota a luva aí, 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 bota a luva, bota a luva aí, os parrinhos aí. O que estava o cara era na luva, né, tu quer, gosta disso, então vamos lá. Se o cara não fosse bom, ele ia embora, não voltava mais. O que eu aprendi, assim... Luz, na carimbinha, no boxe, pra um cara querer ver a tua raça, teu coração primeiro, pra depois querer botar você pra competir. Direto, cruza direto. Eu já dava aula, em alguns lugares, mais de wrestling e luta livre, enquanto que o Marco dava aula de Muay Thai. Então ali surgiu a equipe, Ruas Vale Tudo apareceu ali. Direto, é aqui embaixo. Direto. E aí, Tom Hagen, que é um treinador de vários campeões do mundo, ele veio passar a região no Rio, vai fazer a aula do cara. E aí eu cheguei e falei assim, pô, quem um dia treinar na Holanda, ele foi o meu convidado. Pô, o Marco, o cara me convidou pra ir pra lá, cara, eu vou tentar ir. Ela falou, Pedro, vai que você vai ter a chance que eu não tive. A Holanda sempre foi a meca pros pesos pesados. Era ir realmente pro lugar onde todos queriam aprender. Eu realmente aprendi dois kickboxing na época. Mas a logica, ele foi muito forte, Pedro. E o Tom Hagen ligou e falou assim, vai ter uma luta de vale tudo. Você quer representar a Shakurik? Eu voltei dia 26 de outubro na Holanda. Peguei o voo dia 31, cheguei no Brasil dia 1º de novembro. E ia ficar no Corne do Marco. Na quinta-feira um americano não veio. Eu tinha acabado de lutar, eu tinha ganho, peguei. Eu só escuto o Marco. Pedro luta. Pô, mestre, pô, três lutas, sem tempo. Vale a tua. Aí ele falou assim, ué, tá pronto, pô. Algum amigo me falou, olha, amanhã vai passar na TV a luta do melhor aluno do Marco Ruas. No dia seguinte, passou a luta do Pedro Rizzo, ele venceu três adversários na mesma noite, no evento chamado WVC. Uma ótima atuação que coroou, né, esse título de melhor aluno do Marco Ruas. Aí o nome começou a... a crescer. Aí as pessoas começavam a fazer, pô, gordinho é bom de brigas, né? Como é que é o gás? Pronto. 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 Agora vou mudar minha computadora. Meu pai cheio, um engenheiro sambista, cepre gostou de música, sempre. Eu lembro de gente muito novo, ele tocava violão pra gente. Ele sempre veio com a gente, sempre deu força pra tudo, até na loucura de gol. E o Pedro fez o vestibular para Medicina e para Veterinária. Ele passou nos dois. Isso forçou uma conversa, aquela conversa de pai e mãe, orientando o que a gente achava melhor para ele. Ele ouviu calado e, ao final, ele falou assim, eu vou fazer Veterinária e vou continuar com a luta. Por que que eu vou continuar com a luta? Aí ele nos desarmou com o que ele disse. Se eu morrer dentro de um tatame ou dentro de um octógono, eu vou morrer feliz. Obrigado. Olha, realmente a família ficou chocada e preocupada, né? A minha mulher, a Silva, ficava desesperada. Quando o Pedro ia lutar, ela ficava em casa rezando. Mas era o sonho dele. Aí eu e a minha mulher, a Silvia, nós apoiamos da melhor forma que a gente podia ir dentro das nossas condições. As minhas primeiras lutas, né? Acabava a luta, eu ligava pra casa, porque eles não assistiam. É, orelhão, não tinha celular, né? Vai no orelhão, aí eu, pum, ganhei, ganhei, nocautei ele aqui. Aí minha mãe, não, não, que bom, parabéns. E o rapaz? É, o outro, ele quer saber. E o rapaz tem uma mãe também, por causa de você machucou ele. Eu falei, não, eu tive que machucar ele, né? Porque é da luta, ela tinha isso. É verdade. A minha mãe não viu o auge da minha carreira. Ela teve duas doenças degenerativas do cérebro, né? Ela vinha piorando. Eu sentei com o Pedro e a Camila pro Pedro pra explicar o que vinha acontecendo, né? No outro dia de manhã eu acordei, ele tinha botado música aqui e tava dançando com ela. Ela sempre rezava muito, ela sempre ajudava as pessoas. A referência que eu tenho muito dela é essa. Quando eu fui lutar com o Tang, a luta foi em São Paulo. E eu peguei minhas coisas todas e passei no quarto dela. Ela já não respondia a gente. Ela tinha, assim, insights. Às vezes ela falava com a gente. Aí eu passei no quarto dela. E só falei, mãe, eu tô indo. E eu não esqueço disso. Que ela não falava mais. E ela respondeu claramente. Vai com Deus, você vai vencer. Eu falava com toda a gente aqui. E aí eu falei, irmão, eu vou ganhar essa porta. Eu falei, vamos ganhar essa porta, eu vou perder. E Pedro Rizzo. Essa é uma luta que eles estão falando aqui em São Paulo. Ele é de Rio de Janeiro. Seu herói é Marco Ruaz. É isso. É por isso que eu acho que essa luta vai ser o maior suporte da minha vida. É por isso que eu me tornei muito difícil. Se o Tanque me derrubar, ele vai derrubar um outro cara. Se eu derrubar, todos vão me conhecer. O Rizzo se tornou grande promessa do peso pesado nacional. E o Marco Ruaz confiava tanto. Isso é uma grande marca da carreira do Rizzo. A confiança que o Ruaz tem no pupilo dele. Falando, você vai enfrentar o Tanque. Vamos lá. E olhe a reação aqui no Brasil para a entrada do David Tanque Abbott. Ele veio para a UFSC e lutou o Tanque Abbott na sua primeira luta. Que jeito de entrar. O Tanque, naquela época, era uma legenda do esporte. Não necessariamente o cara mais empregado no jogo, mas um dos mais poderosos e um dos mais perigosos. Senhoras e senhores, essa é a nossa próxima luta super luta. Aí, na hora, eu falei, porra, eu não posso ser nocauteado no Brasil. Eu ofendi todo mundo. Só que, ao mesmo tempo, eu tinha muita confiança. Falei, cara, eu estou treinando com os grandes campeões do mundo de kickboxing. Pô, esse cara não tem condição de tocar porrada comigo em pé, pô. O Pedro era mais seco. E eu vi em volta todo mundo do Jiu Jitsu que normalmente seriam nossos adversários. O estádio todo gritando riso. Sou o Tanque. Aí, o pessoal do UFC se impressionou muito. Se impressionou tanto que me deram a segunda luta contra o Mark Coleman. O Mark Coleman foi o primeiro campeão peso pesado da história do UFC. E o Coleman é aquela coisa. Wrestler gigante, monstruosamente forte. O Pedro é um kickboxer que chuta muito. Só que quando você chuta, você abre a oportunidade para você ser derrubado. E a questão é, ele vai conseguir defender as quedas de um cara que foi para as Olimpíadas representantes dos Estados Unidos no wrestling. Here we go, gentlemen. Are you ready? Are you ready? Let's get it all. Come on, guys. Mark Coleman, it's six once again. Começou a lutar, não vou cair, não vou cair, não vou cair, não vou cair. Com 15 segundos eu tava por baixo. Foi o pior pesadelo. Mas o que nós vimos é que quando ele foi preso, ele não pânico. Ele não sabia o jogo de jiu-jitsu que nós tínhamos visto no Gracie, mas ele também sabia que ficar calmo e relaxar. E quando ele voltou aos pés, ele foi muito perigoso. Aí quando ele voltou à luta em pé, começou a chutar as pernas dele. Bater. E eu falei pro canto. Foi uma luta extremamente desgastante, extremamente equilibrada, onde o Rizzo começa pior, depois ele defende as quedas, começa a minar com chute baixo, fica melhor no gás, né? Trabalha o cansaço do Coleman. E ao final dos três minutos, o Rizzo declara do vencedor. Foi uma luta épica. Pra mim foi uma grande vitória. A confiança foi lá em cima. Eu falei, meu irmão, cheguei pra ficar. Nocautei o Tank Abbott e ganhei do Mark Coyle. Eu lutei para ganhar, sempre lutei para o Nocaut. Mas hoje eu não consegui. Mas não tem problema. É muito importante que eu venha. E eu quero dar essa luta aos meus pais. Eu já estava aqui, estabilizado aqui, morando em São Fernando no Vale. Me ligando e falei, vem pra cá, porra, vem pra cá. Tem um quarto aqui pra você, tem tudo aqui, ó. E ele veio. A noiva até terminou com ele. Eu lembro que a noiva ligou e falou, ah, casa com o Marco Roos aí. Que minha casa já era. Eu larguei tudo. Larguei faculdade, larguei família, larguei tudo. Fui seguir meu professor, meu treinador. Comecei a lutar no FC. Aí eu voltei a morar no Brasil, mas toda luta que eu ia fazer, né? Eu fazia o campo aqui com o Marco, aqui em Laguna Niguel. Eu sempre vi a admiração que ele tinha pelo Marco Roos. Acho que essa relação também, dele seguir, dele ter um ídolo, dele não querer decepcionar, dava uma força extra a ele, dele querer. Então, acho que foi o pai dele no esporte. Pedro sempre foi um treinador fenomenal. Mas foi uma vez que nós estávamos a espalda, e ele me pegou muito forte com um treinador, com um treinador. Eu estava tão perto de caçar na terra. Ele gostava da trocação franca, ele aguentava bastante. Por isso, um pouco Pedro, pedra. Então, foi uma coisa meio que natural pra aparecer esse apelido pra ele. Isso. Aqui é Pedro, The Rock, Hisa. Você está pronto? Aqui vamos! Um campeão de 10 Lions contra outro brasileiro. Pedro Hisa é um super estrategista. Às vezes ele falava assim, não, depois do quarto minuto, eu vou fazendo isso aqui lá, depois do oitavo minuto. E eu falava pra ele, se não é pra você chegar aí, cara. É entrar, arrebenta o cara. Então, ele tinha a luta, cada minuto, planejado dentro da cabeça. Ele dava golpe no ar e parecia um martírio pra ele. Ele se punia como se estivesse errado, de uma maneira que, Pedro, você tem o direito de errar. Entendeu? Ele queria aplicar 100% dos golpes eficientes. O lado cerebral do Pedro nas lutas era muito claro pros fãs, desde o início. Você assistindo a luta, você tinha a impressão, tipo, se ele puxasse o gatilho, ia acabar a luta. Mas ele não puxava. Ele puxava no momento que ele achava certo. Ele gostava de cadenciar a luta mais pro terceiro round, segundo, terceiro round. Por vezes, isso facilitou, né? Melhorou pra ele. Evitou que ele trocasse golpes inecessariamente. Cadenciando o ritmo, ele tomava conta da luta. E aí, Pedro? Preparado, Pedro? Tá foda. Luta com o Negão hoje. Tava batendo em todo mundo, quatro vitórias seguidas. Três nocautes, uma por conta. E aí, eu fui pra uma primeira chance de lutar o título do UFC. Quando o Pedro Rizzo chegou ali, a expectativa era enorme pelos desempenhos anteriores que ele tinha tido. Porém, do outro lado, tinha o Kevin Handelman, que tinha visto o mestre dele, o Mark Coleman, perder pro Pedro Rizzo. E ele já tinha meio que visto qual poderia ser o antídoto ali, ó. Então, ele parece totalmente relaxado. E o Ramelman parece que ele se despeitou. Ele pega o centro do rio. Ele não foi nosso negócio essa semana, Jeff. Obviamente, ele não ia tentar surpreender o Pedro Rizzo na trocação, mas ele foi, digamos, sagaz ou malandro, né? Até falecido, Kevin Handelman, de botar pra baixo e cozinhar o galo. Aí, terceiro round, ele foi entrar em mim. Só que ele entrou muito alto. Aí, eu abaixei, como se fosse entrar na minha perna, eu abaixei um pouco e ele explodiu de cara na minha cara. Eu tomei uma porrada tão forte... E aí, eu não lembro de mais nada. Ninguém apostaria um centavo que o Pedro ia perder aquela luta. Ele ia pra ganhar, da mesma maneira que ele já tinha enfrentado grandes atletas com muito vigor físico. Mas a luta tem um imponderável. Eu só fui voltar a se eu tava no vestiário. Falei assim pro rádio. Aí, viu o Marco assim, sentado, meio triste. Beto Leitão. Eu falei... Eu perdi? Aí, o Beto, ponto, já perguntou esses 52 vezes. Quem é nocauteado? Fica assim... Eu perdi? Como é que foi, hein? O Beto Leitão. 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 Voltei pra casa. Chorei muito, porque eu sou chorão mesmo. E falei, cara, eu vou treinar pra cacete. Nunca mais quero sentir isso que eu tô sentindo na minha vida. Sempre que um lutador perde a invencibilidade, tem o questionamento. Como ele vai voltar? E, pra volta do Rizzo, colocaram outro hall da fama. Dan Seven, que lutou com o Royce Gracie no UFC 4. Um wrestler gigante, muito mais pesado, mais forte. Nessa luta contra o Dan Seven, a gente vê um Rizzo mais agressivo do que nunca. Eu sabia que eu tinha que pressionar. Aí eu dei um chute, passou na cabeça dele. Ainda bem que eu errei. Aí o logo dele arregalou. Eu vi e falei, ah, tá evacuado. Música Música And he goes down. The knee goes down to the Patriot. I guess we knew at that time that the leg kicks could slow people down, but he actually stopped the fight with these brutal, brutal kicks to the legs. Olha só o carrinho que veio pegar a gente. O que você achou, Pedro? Tratamento VIP? Achei muito. VIP? Achei pouco, acho que a gente merece mais. Oh, wow. Não. Aqui dá pra mais de 10. Que show, hein? Olha só. Tomando leitão. Chegando aqui. Tomando até o cruz aqui, ó. Todo mundo falou que os primeiros UFCs não tinham regras. Tinham. Elas eram menos rigorosas, mas tinham. Mas com a entrada da Zufa, ela tentou regulamentar de uma forma que pudesse ser vista como esporte. ter as regras, ter as categorias de peso, ter uma organização melhor em relação a quem estava julgando as lutas. O crescimento para reconhecimento do esporte à Zufa foi importantíssimo. Como é, Pedro? Satisfeito? É. Satisfeito com o peso? Vou ficar satisfeito a noite que eu ganhasse. Deus quiser. É bom. Nessa época, a mídia brasileira especializada, quando eles falavam dessa compra do UFC, o risco era a cara do Brasil. Senhor, pedimos que eu mostre a minha vitória. E se ela não vier, que seja feita a sua vontade. Amém. Eu lembro que o Jorge Barnett era um cara muito alto, grande, gostava de abafar, extremamente habilidoso no chão e também era um cara que suportava, aguentava bastante espancada. Mas o Pedro, exatamente com aquela coisa do chute muito forte, foi minando. E aí chegou um momento que ele jogou o jab, eu saí a cabeça e meti um overhand, que é por cima da mão, é um cruzado de direita por cima da mão esquerda. E pegou. Então eu peguei a mão que quebrou, foi tão forte que quebrou a cartilagem da minha mão. Pedro botou água no chope aí dos americanos com um grande nocaute aí pra cima do Josh Barnett. Houve um nocaute lindo, e na época eu tinha mais duas lutas com o UFC ainda, e eles já vieram com um novo contrato. São três contratos que chamam a atenção, que eram as três apostas deles, né? Desses três, o único peso pesado era o riso. O sonho era lutar em Vegas, mas já tava a um passo de Vegas. Uma coisa no mundo que o Pedro gosta mais depois da luta é cavalo. E aí, minha rainha tá velhinha mesmo, tá até sentada. O meu tio tinha uma fazenda em Barbacena, aí eu fui no final de semana e foi apaixonado à primeira vista. E eu sempre falei, cara, o dia que eu parar de treinar, eu tenho que ter meus cavalinhos pra montar. Não importa o cavalo campeão de competição, eu gosto disso aqui, eu gosto desse dia a dia da fazenda, buscar, selar, casquear. A rainha deve estar com quase 30 anos já. Mas é engraçado, você vê, os potos ficam pulando, gritando, todo mundo quer comer, ela fica na dela, fica esperando a hora dela, na experiência. Eu acho que ela é uma ex-atleta, ela ensinou meus filhos todos a montarem. O cavaleiro novo não sabe aonde ir, ela leva ele. Ela sabe, ela tem a experiência pra te levar nos melhores caminhos. Porque tu quer jogar o cavalo num buraco, ele não vai. Ela sabe os atalhos, né? Isso é o pulo do gato, que infelizmente a gente aprende só quando a gente tá velho. Eu queria saber o pulo do gato que eu sei hoje quando eu era novo. Com cultura e na segunda luta, eu fui cavaleiro novo. Com cultura e na primeira luta, eu fui cavaleiro velho. Vai! Vai! Quando ele vai lutar contra o Randy Couture, agora vai, né? Finalmente o Rizzo vai ter a chance de ser o campeão UFC. Trabalha a velocidade, tá botando impacto. Vai! Isso, vai! Lembra que seu braço é um elástico... Pega um wrestler mais experiente, um wrestler de cabeça aberta, que sempre treina no chão. E a gente tem, na minha opinião, a maior luta da carreira do Rizzo. Vai! Vai! Randy Couture foi o cara que chocou o mundo, né? Quando nocauteou o Vitor Belfort. O fenômeno. Tinha ganhado de todo mundo. Mãos rápidas. Saiu pra lutar no Japão. Voltou pro UFC. Ganhou novamente o cinturão do UFC. Então assim, era o número um dos Estados Unidos, né? Então vamos fazer esse duelo. Nosso grande nocauteador contra o nosso número um. E foi aí o que eles fizeram e casaram esse combate. Saiu o quadril, o quadril não mexia. Eu preso no agrário. Falei, cara, não é possível. Volta lá e devolve a surra toda. E no segundo round eu devolvi a surra. Um dos cinco minutos da sua vida pra ser campeão do mundo. Os segundos finais do combate foram muito clássicos. Você tava tão cansado, você perde um pouco a força, perdeu a força física, né? E no follow-up do Izzo. Pedro termina o round de pé. E o handico... No round, o americano é declarado vencedor. Naquela que é a maior polêmica que eu acompanhei no UFC. Foi uma decisão muito contente. E pensar que uma decisão muito, muito próxima poderia ter mudado a reputação da sua carreira. É realmente triste, para ser honesto com você. Porque, para ser honesto, eu realmente senti que ele ganhou essa disputa. E eu senti que ele deveria ter sido o campeão do UFC. Obrigado. Essa foi, de longe, a maior batalha que eu tive na minha carreira. Minha batalha para Pedro. Essa foi uma decisão muito, muito próxima. Foi tudo que eu consegui fazer para ficar lá. Ele era tudo que eles ele era. Ele é mais difícil do que o diabo. Eu gosto de falar roubo, porque ninguém rouba ninguém. O juiz não tá ali pra roubar. O juiz tá ali pra poder julgar diante do seu entendimento. Só que muitas vezes, naquela época, os juízes estavam em adaptação sobre o MMA. Eles não entendiam o que era aquele esporte. a dinâmica, a intensidade e tristes da história. Sem dúvida nenhuma, o Pedro Rizzo nem sei o que ele confronta. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Bom, essa fight pode ir de qualquer forma, Pedro. E eu sei que você está desculpado, mas foi uma fantástica, fantástica que você colocou. A sua última fight aqui foi fantástica. Eu sou um grande fã de seu. Eu não posso esperar para você voltar. Não seja tão desculpado. O Pedro já lutava e ele gosta da roça também, né, que nem a gente. E aí trouxemos ele pra cá. Ele veio, gostou e tornou parceiro aí também na jogada. O legal do Pedro era que ele lutava lá no MGM, alto luxo, né? Ele lutava no outro dia e estava no Brasil. E aí eu passava lá em casa e a gente subia pra cá, né? Isso mesmo. Aí primeiro o meio do Kuturi. Que é aquela que foi polêmica. Aí passou a luta, foi me arrancar. Aí eu falava com ninguém. Acabou a luta, eu vim me embora. Aí estava todo mundo querendo entrevista. Falei que ia falar com ninguém, foi embora. Aí vim pra aqui, pra Bocânia. Aí eu falei, cara, que loucura, bicho. Ontem eu estava em Las Vegas. Aí tinha um outdoor gigante meu, né? Um screen passando pelo meu nocaute. Hoje eu estou num lugar que não tem nem luz. E aí é que eu descansava, meu irmão. Esquece a vida. Levant em si, no Brasil, era a luta mais comentada dentre todos os fãs. Existia uma certeza entre os fãs que o Rizzo venceria. E no mercado americano, ele era o amplo favorito. Existia uma pressão muito grande pro Rizzo. Conseguiu me filmar? Treinei muito e só escutava isso. Só você fazer o que você fizer na primeira luta, você ganha na outra. Minha resposta, eu botei isso como uma dívida com os caras que estavam me ajudando, entendeu? Falei assim, pô, meu, tem que ser campeão agora. É muito fácil e cômodo pra que eu diga isso sentado aqui analisando. Aquilo vira um pouco de um fantasma em você, né? Se você não tiver ali um... Alguém te dando uma força, acessorando... A derrota faz parte, você aprende alguma coisa com ela. Mas, em certos casos, às vezes as pessoas ficam com aquele... Com aquele bloqueio, né? Começa a pensar, e se acontecer de novo? Aí, se botar o si, tem que ser vencer e vencer e vencer... E limpar o teu cérebro e botar só... Pensar na vitória. E aí, eu perdi, aí eu falei, pô, não é possível. Aí, eu tinha mais quatro lutas no contrato. Are you ready? Let's rock and roll! All right, which Pedro will be here tonight? Ele é uma lógica, um russo, né? Um bom boxeiro aberto. Vai ser uma luta imensurável. Oh, got to the safe spot. That one left some damage. Pinto, see, look at the caliber. He's gotta be careful. Commit to it. Oh, nice. That's another kick, but you know why? Andre's doing well. Look at these guys. Beautiful run. Oh, that's some damage! Cara mais alto. Uma das grandes promessas. All right, those combinations. E o Rizzo cadencia aí, mas quando ele cadencia a luta... Ele cadenceu de uma forma completamente perfeita. Commit to it. Oh! Ele ia lá, mirava, 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 mirava. Ele chegou, olha aí, ele sentou um globo aculado, cara. Pá! Um golpe na música. Acende a chama de novo, a vitória. Aí fecharam minha luta com o Gen McGee. Mas quebrou o nariz. O médico falou assim, pode ficar cego, tem nervo óptico, não sei o quê. Aí não voltei pro segundo. E o Hitzó, rapidamente, em seu quarto. Perdi depois pro Márcio Xenho. Eu nunca tinha tido duas derrotas, eu fiquei bem pra baixo. Então restavam mais duas lutas. Ele enfrentou novamente o Prateliman, né? Aí foi outra grande atuação do Pedro. E a última luta do contrato do Pedro acabou sendo contra o Rico Rodrigues, que é mais um ex-campeão. Foi uma luta que o Rico não encostou a mão no Rios. O Rios venceu facilmente. Só que foi uma luta muito chata, muito cadenciada. O público vaiou. E embora ele tenha vencido por três rounds, o Dana White chamou ele pra uma reunião e falou, ó, a gente gostaria de continuar com você, mas por um valor menor. E foi nesse momento que o Rios conversou com o Ruas, e aí eles decidem, em contato com o empresário deles, que já tinha uma porta aberta no Japão, vamos tentar no futuro ir pro Pride. O UFC tinha o Randy Couture, tinha o Josh Barnett, o Rico Rodrigues, e o Pedro Rios. Entre os melhores, mas realmente o domínio do mercado estava no Japão naquele momento. Era a época do Minotauro, a época do Fedor, do Mirko Prokopi. E era natural que o Pedro acabasse o contrato dele no UFC e fosse pro Pride. Cheiro de lanche do bom. Ei, tu tá na usina! O Laércio boladão. Ei, tu tá na usina! O Peixoto é maneirão. Ei, tu tá na usina! Eu tive a usina em 2011. Meu irmão trabalhava com o pessoal da Refinaria. A gente quer montar um projeto social de artes marciais. Aí meu irmão na hora falou assim, pô, meu irmão tem um projeto todo montado. E aí eu vim aqui, montei o esqueleto todo da usina de campeões. Nosso objetivo é educar, disciplinar, formar cidadãos através dos conceitos das artes marciais, que é muito parecido com os conceitos de cidadania. O Pedro, ele tem uma paixão por isso aqui, mais do que qualquer coisa. E o projeto é a vida dele. Eu falo que agora é nossa vida, né? Sensei? Sensei! Vai, Alex, puxa aquecimento aí. Vai, correndo. Eu já gostava de luta antes. Eu até pedia pro meu pai, quando tinha luta assim de UFC, pra ele me acordar, pra mim ver. Lateral pro centro. Pô, tem quatro coisas que eu gosto. Eu adoro capoeira, jiu-jitsu, judô e muay thai. Coeira normal. O Pedro é a cama, mas se a gente faz besteira, ele fica bravo. Vai andando, vai andando. Quando a gente faz bagunça alguma coisa, eles já olham pra gente, a gente tenta disfarçar. Vou fazer a cambalhão até de frente. Vamos, vai. Parado aí, cara. É por três, pô. O mundo é redondo, né? Você tem que ajudar pra ser ajudado. Você tem que ser ético, você tem que... Você não pode menosprezar ninguém. Você tem que trabalhar. E isso tudo faz parte da luta. Eu não sei se eu vou formar um campeão mundial. Eu não sei se eu vou formar um campeão olímpico. Mas eu vou ter aqui 700 garotos chatos que nem eu. Que acorda cedo todo dia, que treina, que trabalha, que corre atrás. Que não desiste. Pô, deu errado hoje, mas amanhã vai dar certo. Eu vou trabalhar, vai dar certo. Três, são três. Faltam um aqui, ó. Eu acho que eu tenho que devolver pra luta. Se eu tenho tudo hoje por causa da luta, eu quero que outros tenham. Eu quero poder ajudar outras pessoas. Fulano não pegou ainda, eu vou levar pra aí. Estou eu aqui também, como sempre, né? Beleza. E aí, filmou legal. Marco Antônio. Bom dia. Sali no banheiro. Pedro é centrado. Agora, com Marco, eu vou te contar. É um fio desencapado. Meu irmão, porque o Marco é imperativo. Então, quando dava meia-noite, arredava tudo dentro do quarto do hotel e fazia um circuito de 15 minutos, um quarto de hora. Meu irmão, aquilo ficava tudo enfumaçado e o couro comendo. Quando acabava os 15 minutos, aí ia, tomava um banho. As viagens eram muito legais. Desde quando chegava no local, as saídas pra dar passeio e tal. E acabava o treino, Pedro ficava no quarto dele e ninguém perturbava. Ele ia até o quarto da gente pra poder trocar uma ideia e descansar. Então, isso tudo era muito importante em torno do lutador. Entendeu? Vem, Claudio. Qual é? É bom não acostumar não, né? É bom não ficar mal acostumado. Depois tem que encarar lá a favela. Vamos lá. Maravilha. Eu acho que a carreira do riso não se lançou no Japão por uma série de fatores. A saída conturbada do UFC, ele fica um ano sem lutar até fazer a estreia no Japão. Regras são diferentes. No UFC vale a cotovelar, no Japão não. O tamanho do octono é bem consideravelmente maior do que o ringue, onde os outros lutos eram disputados no Japão. Não vou dar desculpa que foi do fuso horário, mas é difícil, é complicado. No Japão não funcionou, cara. O espírito não estava nele. Ficou apático. Depois que ele sai do Pride, ele ainda se apresenta em eventos relativamente grandes e ele enfrenta alguns oponentes de renome. O UFC compra o Pride, então o UFC domina mais de 90% do mercado do MMA. E o riso não volta para o UFC, então ele faz aquela crua por fora, frente ao Federer, na Rússia. Por que ele vai para a Rússia enfrentar o maior ídolo da história do MMA Rússia? É com tudo contra. Porque ele queria se testar contra o maior lutador da história da categoria dele. Aí é o espírito do lutador. Ele aperta aquela tecla do tipo, o que vier eu encara. Pô, para o fã, que é muito fã do Riz, é... Que desafio que ele topar, a gente vai parar para ver. Quando você é mais novo, tá fresco, você, meu irmão, só pensa em atropelar. E aí tem uma hora que você fala... Eu fico brincando, parece que o bicho amansou, né? Você vai amansando. Vem! 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 E aí o Marco, há muito tempo que queria... Pô, Pedro, tem que parar. E eu sempre queria continuar. Porque... É... É bom pra cacete, meu irmão. A gente falava, Pedro, chega! E ele... Não, mas e aí? Eu vou acordar e vou fazer o quê? Mas aos poucos, eu acho que foi caindo a ficha. Eu acho que até hoje ele não é 100% fã da ideia. É muito difícil você parar. Você parar por razão. Seu rendimento já não é mais o mesmo. Você vê que você não faz o que você fazia. E isso vai criando uma frustração. E aí chega uma hora que você fala... É, realmente... Tá na hora. A derradeira aposentadoria do Rizzo, ela nasceu de uma demanda dos fãs pra que a aposentadoria dele fosse feita de fato no Brasil. A luta que pode ser a última da carreira de Pedro Rizzo. Começa o combate. Três rounds de cinco minutos. Pedro Rizzo, muito conhecido aí por seus chutes fortes. Treinei pra cacete e falei, não posso perder, né? Já começa indo pra cima. O havaiano também. Quando ele anunciou que ia fazer a última luta dele, eu fiz de tudo pra ir. Eu queria ver o meu irmão ganhar ao vivo, torcendo. Botou a distância o Andrew. Botou pra baixo. Torcia pra que ele fechasse a carreira dele com uma vitória. Vamos contando. Acaba o primeiro round e o havaiano tava se entregando ali no canto, ó. Olha lá. Já tá sentindo a perna. Complicou e muito a situação de Andrew. O havaiano não sei se vai ter condição de voltar à luta, não. Foi um dia bom pra cacete, mas eu chorei muito. E aí está tudo acabado. O melhor de tudo que tava Marco, tava todo mundo que me ajudou. Queria não envelhecer pra fazer isso pela eternidade. Pedro! Isso! The Rock! Pete a mão! Pete a mão! Quero mais... Papá! Papá! Pode separar as convenções. Pedro deixa um legado como lutador. E ele continua dando a contribuição dele, assim, e grandiosa, né? Então, vários talentos foram forjados ali pelo Pedro Rizzo. Ele treina a parte em pé do Raoni Barcelos, que é uma promessa. Ele foi o cara que treinou a parte em pé do José Aldo. Ele se tornou uma lenda do esporte. O próprio Anderson Silva já teve o Pedro como treinador. O Minotauro como treinador e como um sparring principal. Todos os melhores lutadores que moram no Rio passam pelas mãos do Rizzo. Então, ele é continuidade de uma escola que começou com o treinador dele. E era curioso também você conversar com um atleta do Zoro e um dos dois jiu-jitsu que tinham o Pedro Rizzo como ídolo. Eu falei assim, pô, mas o ideal não era você ter um cara de luta agarrada. Não, o Pedro Rizzo, além de ser um ótimo atleta e uma ótima pessoa, ele é um excelente treinador. Um, dois, passeio, um. Vem atrás. Vem, galera. Vem na mão. Vem antes. Você vai ficar igual super homem. Eu acredito muito no meu potencial como professor. Eu acho que... Eu sou duro, sou chato, mas eu acho que a única forma é não ter outro caminho. Você se formar um grande atleta, lutador, cidadão, ser humano, você tem que tirar pega um pouco as coisas. Sombra! Sombra! Você tem que aprender a sofrer e passar por isso, para você se formar cada dia mais forte. Ajuda aí! Pode ir, não, vai. Um, dois, três. MBT! MBP! É que eu te sinto aqui. É que eu te sinto aqui. É que eu te sinto. É melhor. Não tem gosto? Não tem gosto. Quer mais? Então, vamos ficar com isso. É... Eu estava escrevendo para um blog. Na verdade, não é minha profissão. Não sou jornalista, não trabalho com isso. Mas, na época, eu estava de férias do meu trabalho. E aí, uma menina que é jornalista, que tem um blog, pediu para eu ajudar ela no Rio de Janeiro. E aí, eu fui fazer uma entrevista com ele lá na usina. Mas não foi ali, né? E depois a gente foi se encontrar de novo. Foi Renan falando... Depois? Depois de dois semanas. Eu tinha a Lu e o B. Eu tinha a Larga. Falei, pô, agora é a parte boa, né? Todas estão crescidas. Pô, vamos... A gente vai namorar para ela, né? Porque sabe que... Quem é mãe e pai sabe, né? Falei, agora é só a parte boa. Vamos curtir o... Ela... Falei com o McGregor. E aí, um dia antes da luta, teve uma febre de uns 41 graus. Tinha um médico muito bom, doutor Rodrigo Mau, que a gente tinha muito nele. Aí, pô, a febre dela não passa, não passa, não passa e fomos nele. Aí, pediu um exame de sangue e pediu um exame de sangue para a febre maculosa. Primeiro, ele investigou tudo, né? É, investigou tudo. Melhorei, né? Depois de sete meses de tratamento, eu tinha um ano e meio de tratamento ainda pela frente. E aí, um dia, me deu um estalo e eu falei, vou comprar um teste de gravidez. Tipo... Mas assim, sem a menor chance de estar grávida, porque eu estava estéreo há quatro anos, mais ou menos. E estava doente. E estava doente. Muito doente. E aí, eu fiz o teste positivo. Juntou os quatro, né? Porque ela é a irmã dos três. É. Chama, fala, vem cavalinho, faz assim na carinha. Cadê o papai? Põe aí no cavalo. Desceu. E agora? Ó. Como é que faz? Estou me falando assim, pô, a história de vocês é foda, é foda mesmo. A gente passou muita coisa. Eu já no fim da carreira, parando, né? 2015 eu parei e ela foi o meu suporte. Me agarrei nela. Falei, cara, me ajuda aí que, pô, vai ser foda parar. E ela, nesse momento dela difícil, se agarrou em mim, a gente acredita no outro e vamos juntos. Eu tenho uma profunda gratidão pelo Pedro e a admiração. No momento que eu mais precisei da minha vida, que foi quando eu fiquei doente, ele não deixou de um dia dormir do meu lado. E assim, eu vivi isso com ele e acho que isso foi uma união pra gente, assim, absurda. Um crescimento profundo pros dois e foi muito especial. Eu acho que o Pedro é um cara que representa, e muito, o esporte e os valores do esporte. Então, cara, eu acho que foi muito pior pro UFC não ter o Pedro como campeão, porque eu acho que ele representa tudo de positivo que esse esporte merece. O Pedro é uma excelente pessoa, uma das melhores pessoas que eu conheço como caráter, bom coração, tinha que treinar a wrestling, ele treinava, tinha que treinar a chão, ele treinava. Era um pouco resistente a treinar de kimono, mas acabou treinando também. Então, quer dizer, o Pedro é um cara que sempre se dedicou muito ao que ele fazia. E até por isso chegou onde ele chegou. Uma época onde é a primeira geração, digamos, de atletas profissionais, onde passa aquela leva dos lutadores de Vale Tudo, desafio de academia, onde o esporte começa a profissionalizar. A primeira leva onde o MMA chega em Las Vegas. Ele representa o Brasil em primeiro escalão. Ele precisou passar por todas essas durezas, essas cicatrizes que ele tem, que servem de exemplo pra molecada de hoje em dia, pros alunos dele. Eu sou grato a todos que me ajudaram a chegar aqui. Se eu não, eu não tava aqui. Principalmente, claro, marcou hoje que foi o cara que mudou a minha vida. A minha paixão pela luta é real. Porque eu falei, cara, eu quero ser isso. Eu tinha milhões de opções, um leque de opções. Eu falei, não, eu quero isso. É quase bíblico, né? Você vai pelo caminho estreito. Você tem um caminho gigante. Eu fui pelo caminho estreito por amor ao esporte. Não me arrependo um dia. Não me arrependo um dia. Começasse de novo. Fazia tudo de novo.